E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos aí para mais um giro de notícias sobre o Cruzeiro com questões importantes que têm movimentado o ambiente do nosso clube nos últimos dias. Meu nome é Emerson Araújo, esse é o canal 6x1 e desde isso eu peço para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito e usar os comentários para deixar as suas opiniões sobre cada um dos temas que vamos abordar. Lembrando que o vídeo é feito com o patrocínio do OneFootball, que é o maior aplicativo sobre futebol do planeta com mais de 20 milhões de downloads. Ele é totalmente gratuito, está disponível tanto para Android quanto para iOS e o link para você baixá-lo está aqui na descrição do vídeo, beleza? A primeira notícia é que o Cruzeiro mais uma vez está com os salários atrasados, tá? O clube não se manifesta oficialmente sobre o assunto, mas tanto jogadores quanto funcionários da área administrativa confirmaram que novamente o salário que deveria ter sido pago na semana passada ainda não caiu na conta. A diretoria mantém a mesma postura, a mesma estratégia adotada no mês passado, as pessoas que recebem até R$2.500 já receberam os salários integralmente, quem recebe valores acima disso recebeu R$2.500, né? E fica esperando uma segunda parcela para receber o complemento aí do valor a receber. E falo isso dos funcionários na área administrativa, digamos assim, porque os atletas efetivamente, que são os grandes salários de fato do clube, né? Esses ainda não receberam nada do salário, a questão está atrasada mais uma vez, e um dos motivos é o fato do dinheiro da venda do Lucas Romero ainda não ter caído na conta do Cruzeiro. Inclusive, enquanto eram conduzidas as negociações entre Cruzeiro e Independiente, eu até citei em alguns vídeos sobre a fama que o Independiente tem de ser um time caloteiro, né? De não ser um bom pagador, infelizmente o Cruzeiro também tem essa fama no momento. O Samuel Venâncio da Itatiai até trouxe a informação de que o Cruzeiro ainda não rescindiu o seu vínculo com o Lucas Romero, com isso o Independiente não pode fazer o registro do atleta, né? Enquanto o dinheiro da venda do Romero não cair na conta do Cruzeiro, enquanto eles não retirarem aquela ação na FIFA referente à dívida pelo Pisano, o valor de aproximadamente 600 mil dólares, que também foi incluso nessa negociação pelo Lucas Romero, enquanto tudo isso não for feito, o Romero não é liberado para jogar pelo Independiente. Então, tomara que o clube argentino pague logo, o Romero já se despediu, já foi embora, está com a cabeça em outro lugar, então eu não vejo como algo positivo se arrastar essa questão, até porque eu não enxergo hipótese de não dar negócio e ele voltar para o Cruzeiro, o que seria, na minha opinião, um cenário de sonhos, né? Mas infelizmente não é possível o retorno dele. Legalmente é possível? Sim, até porque enquanto a negociação não foi efetivada, ele ainda é jogador do Cruzeiro, mas eu não acredito que vai acontecer esse retorno e espero que o Independiente pague logo, que o Cruzeiro pague também os funcionários para a gente conseguir resolver esse embrólio. O que não pode acontecer de forma nenhuma é o Cruzeiro liberar o Lucas Romero antes do dinheiro cair na conta e antes daquela ação na FIFA ser retirada, porque o Independiente não é um time que a gente pode confiar muito, os caras têm fama de ser sangue ruim mesmo, tanto nessa questão de não pagar, quanto em várias questões históricas, políticas, enfim, não é um clube muito limpo, não é um clube que eu gosto particularmente, mas o Romero que seja feliz, já que ele resolveu ir para lá. Para não dizer que tudo é má notícia ou inadimplência, né, o Cruzeiro pagou a multa do Rogério Senna, inclusive o presidente do Fortaleza confirmou nessa quinta-feira que o valor foi pago e o Rogério vai ser liberado, né, pelo Fortaleza, deve constar no BID até essa sexta-feira para estrear pelo Cruzeiro no domingo contra o Santos. O mandatário do clube cearense confirmou que o valor é inferior àquele um milhão de reais que havia sido divulgado inicialmente, mas que o Cruzeiro já quitou tudo, pagou de uma vez a parcela, está tudo certo agora, então pelo menos esse problema a gente não vai ter nesse aspecto, a diretoria agiu corretamente. E só um parêntese sobre o Rogério Senna e seus métodos de trabalho, os jogadores do Cruzeiro que têm dado as entrevistas coletivas lá no clube estão exaltando muito o trabalho do Rogério, falando que são treinos mais curtos e muito intensos, o que passa uma sensação de que os caras estão comprando bem a ideia e estão bem animados, né, sobre esse início do trabalho e do novo comandante. Se você pegar, inclusive, o vídeo que o Cruzeiro divulga sempre no canal do YouTube mostrando lances do treinamento, a gente consegue ver até o Fred correndo, o que pode ser considerado, pra mim, um certo milagre. Vários jornalistas que acompanharam o trabalho do Rogério Senna lá no São Paulo, até no Fortaleza, dizem que ele tem uma característica que é a de nunca repetir treino. E isso é uma coisa interessante, assim, porque eu acho que no futebol, especialmente esses jogadores que já estão numa reta final da carreira, o cara fica meio de saco cheio, né, da questão dos treinamentos serem sempre muito parecidos, coisas que eles já fizeram aí, tem mais de 10 anos, mais de 15 anos, que eles estão sempre fazendo treinamentos muito parecidos. E quando chega alguém disposto a fazer uma coisa nova, oferecendo trabalhos diferentes, talvez o cara consiga resgatar um pouco daquele prazer de jogar bola, que a gente, que é apenas torcedor, tem, né. Muitos de nós, inclusive, pagam hora aí semanalmente pra jogar bola com amigos. Isso porque o jogar futebol, antes de mais nada, é uma coisa que a gente se diverte fazendo. E talvez alguns desses jogadores do Cruzeiro perderam muito esse prazer de jogar futebol e ficaram mais na coisa da obrigação, da mera profissão. E eu acho que quando a gente faz alguma coisa feliz, satisfeito de estar fazendo, a chance da gente fazer isso bem feita é maior. Então vamos torcer pra dar certo, tentar não nos empolgar muito, né, até porque o resultado tem que vir dentro de campo, mas esse início de trabalho do Roger Tussene parece, de fato, bastante promissor e os jogadores parecem bem satisfeitos com esse início também. Foi notícia também que nessa noite de quarta-feira o Tiago Neves fez uma boa ação aí nas ruas de Belo Horizonte, distribuindo alimentos aí, né, uma marmita, o marmitão do Tiago Neves aí, para vários moradores de rua da capital. E eu acho, sinceramente, que esse tipo de ação é sempre muito nobre e sempre muito válida. Tem várias pessoas que questionam, né, ah, mas faz caridade pra postar no Instagram, faz isso pra aparecer, pra sair na mídia e tudo mais. Independente de qual seja a intenção, eu acho que o importante é que algo seja feito. A gente sabe que o Estado não atende devidamente essas pessoas que vivem em situação de rua e eu acho sempre positivo que pessoas que têm essa condição de ajudar façam isso. Independente se tem alguma má intenção ou alguma questão, tipo, de vou limpar a minha barra porque estão me criticando muito. Eu acho que isso não é relevante pro debate. E aí é até bom a gente pensar sobre isso, né, porque muitas vezes a gente julga o cara e diz que ele tá fazendo uma coisa pra aparecer, mas a gente não tá fazendo nada. Então eu acho que todos nós que temos alguma condição é importante que a gente ajude, cada um a seu modo. Tem muita gente que faz esse tipo de trabalho anonimamente aqui em Belo Horizonte. Eu conheço pessoal, por exemplo, que faz negócio de sopa ali na região da Lagoinha, né, perto ali do centro de BH. Já acompanhei o pessoal, já fiz até reportagem, inclusive, na época de faculdade. E são pessoas que fazem um trabalho muito importante, que ajuda muita gente sem botar a cara ou exigir qualquer tipo de contrapartida. Mas nesse caso do Tiago Neves, eu acho que ele mandou muito bem. É muito raro eu vir aqui elogiar o Tiago Neves, especialmente pelas questões extra-campo, porque ele é uma figura que realmente não me agrada, mas nesse aspecto aí eu acho que é uma bola dentro. E tomara que essa atitude dele inspire também outros jogadores a fazer coisas parecidas, porque tem muita gente precisando de ajuda. Voltando pro campo e bola, né, o time sub-20 do Cruzeiro venceu nessa quarta-feira a Chapecoense por 3x1, e conseguimos emendar aí a terceira vitória seguida no Campeonato Brasileiro Sub-20. Nossos gols foram marcados por Zé Eduardo, Jadson e Rafinha Potiguar. E é importante ressaltar que os jogadores jovens do nosso elenco de cima que direto, né, descem pra jogar pelo sub-20, isso não aconteceu dessa vez, tá? O nosso time sub-20 não usou nenhum dos jogadores que estão no time de cima, o que deve significar que o Rogério Senna tá observando de perto esses jogadores. O Eliton, né, aquele garoto que se destacou no primeiro dia de treinamento do Rogério Senna, é um ponta-direita, jogador de muita velocidade, ele já consta, inclusive, no elenco principal do Cruzeiro até no site. Então ele foi oficialmente promovido e é alternativa de jogo para o Rogério Senna, né, assim como o Edu, como o Vinícius Papol, como o Everton, Adriano, enfim. Todos esses garotos aí estão efetivamente no elenco principal do Cruzeiro e só devem jogar no sub-20 em algumas eventualidades mesmo. E pra fechar com notícias de outros jogadores que têm passagem pela base do Cruzeiro, o primeiro deles é o Nonoca, né, que rescindiu o contrato com o Boa Esporte e voltou ao Cruzeiro. No entanto, não se trata de nenhum pedido do novo treinador ou questão do tipo. O Nonoca, na verdade, teve lesão, problema no pubis, que é uma lesão complicada de tratar e até por isso ele rescindiu com o Boa Esporte para fazer a sua recuperação na toca da raposa, até porque o Cruzeiro tem uma estrutura de trabalho, né, e estrutura de departamento médico também bem melhor que o Boa Esporte. Aí é aquele negócio, nós não temos muitas opções de volante e o Nonoca é um jogador que, na minha opinião, todas as vezes que ele teve chance de jogar no time principal do Cruzeiro, ele jogou muito bem, mas essas oportunidades pararam de acontecer no final de 2017. Então, assim que ele se recuperar desse problema no pubis, o que pode acontecer aí nessa reta final de temporada, ele é atleta do Cruzeiro. O Rogério Senna certamente vai observar os treinamentos dele. Se ele agradar o novo treinador, quem sabe ele não volta, né, a fazer parte do nosso elenco principal e não pode ter chance de novo no Cruzeiro, seja esse ano, seja na próxima temporada. Qualidade para jogar no Cruzeiro eu tenho certeza que o Nonoca tem. Já no caso do Gustavo Risse, a notícia é de mais um empréstimo. Ele que passou parte desse 2019 no Ipatinga, um segundo momento no Boa Esporte, agora foi emprestado para o futebol dos Estados Unidos. Ele vai jogar no Austin Bold, que é um time que disputa a USL Championship, que é uma espécie de segunda divisão lá do futebol norte-americano. No elenco lá do Austin Bold, tem alguns jogadores conhecidos no futebol brasileiro, como o André Lima, né, central avante, que jogou em quase todos os clubes do mundo, e o Kleber Gladiador, que teve uma fase muito boa aqui no Cruzeiro, o próprio Dario Conca, né, fez três partidas esse ano por esse clube, onde ele se aposentou aí recentemente. Pela notícia que eu encontrei, não dá muito detalhe, mas parece que o empréstimo até o final do ano, né, quando acaba a temporada lá nos Estados Unidos, tomara que o Gustavo tenha oportunidade de jogar. Ele é um zagueiro que mostrou bastante qualidade e bastante liderança do período que estava no nosso sub-20, mas por uma questão de idade, até acabou não tendo muitas oportunidades esse ano, nem no time principal. Nos empréstimos também acabou jogando muito pouco, no Boa Esporte sequer entrou em campo, então tomara que ele consiga entrar em campo, jogar, se desenvolver, e eventualmente abrir até um novo mercado aí pro Cruzeiro, até porque a gente tem muito jogador que não tem oportunidade de atuar por aqui, e talvez conseguir empréstimos aí pro futebol dos Estados Unidos, seja uma oportunidade boa pro cara se desenvolver, aparecer num mercado diferente, e até pro Cruzeiro conseguir negociar jogadores também. Bom, galera, o vídeo fica por aqui, se gostou deixa o like, se inscreve no canal caso ainda não seja inscrito, e usa os comentários para deixar a sua opinião sobre cada um dos temas que abordamos. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho